Eu sou o Thiago Henrique Defende do canal THD Criativo e estou viajando com Travel and Share Estamos aqui com mais um Travel and Share Cozinha Direto de New York E o que nós vamos preparar hoje? Hoje vamos preparar Mac and Cheese De novo esse hum Tá, mas esse é um mesmo, viu gente? Porque Mac and Cheese é um dos pratos mais tradicionais aqui Só que as pessoas aqui comem o Mac and Cheese Um que vem na caixinha E nós não vamos ensinar esse Porque esse é bem ruim Você já provou de caixinha, né? Já provei Nós vamos preparar um de verdade Com muito queijo Muita manteiga Que a gente aprendeu a fazer em Portland A receita é do Hal Hal é o pai do Peter Que a gente conheceu lá em Portland Vocês que assistiram os vídeos sabem Hal Então a gente vai fazer o Mac and Cheese do Hal E pra receita de Mac and Cheese o que a gente vai precisar? Macarrão A gente está usando esse tipo de macarrão Macarrão tradicional do Mac and Cheese Mas se você não encontrar Tenho certeza que vai ficar gostoso Do mesmo jeito com outro macarrão Tenta uns pequenininhos que ficam mais gostosos Não põe tipo o macarrão espaguete Ou talharine Porque é muito longo, né? Queijo Queijo Nós temos aqui Muzzarela e cheddar E vamos usar também o parmesão A gente vai usar pó de alho Porque pó de alho Faz tudo ficar gostoso Manteiga Se é manteiga não Não pode ser margarina Não pode ser margarina Tem que ser manteiga E por último Sour Cream Se você me perguntar o que é Sour Cream Sour Cream Não sei o que explicar Mas você encontra nos supermercados Porque eu já vi aí no Brasil Não se preocupe Porque aí embaixo na descrição Eu vou colocar a receita do Sour Cream Tá? Então fique tranquilo A primeira coisa é pegar o seu macarrão A gente não vai falar em quantidade Porque você pode fazer Seu mac and cheese Pra cinco pessoas Pode fazer o mac and cheese Pra uma pessoa Então você vai usar a quantidade Que você quiser de macarrão E essa é a base da receita A gente vai usar dois pacotes Porque a gente vai fazer Pra minha família inteira E o último ingrediente Leite Não precisa ser o galão não É só um pouquinho, tá? Agora não tem segredo Que você vai colocar a massa Pra cozinhar E pra cozinhar A gente vai colocar Um pouquinho de sal Muito queijo Então eu vou colocar Só um pouquinho Só que seria sal Só que sal É sal Se a água está fervendo Você vai colocar A massa Só que é um segredo Você não pode cozinhar A massa muito Porque depois que a gente Cozinhar ela aqui Ela ainda vai pro forno Então ela tem que ficar al dente Al dente Se não fica tipo Meio duro Depois de 5 minutos A massa já está Al dente Quando escorreu toda a água Agora o show vai começar Então a gente vai começar A montar a massa E são várias camadas É tipo fazer lasanha Então vamos lá acompanhar Primeira camada De macarrão Generosa de queijo Eu sempre falo Não precisa economizar Não precisa economizar Aqui é o canal Da generosidade Generosidade A gente vai colocar Esse alho em pó Colocar uns pedacinhos De manteiga No caso pode ser Colheres de manteiga Eu estou falando pedaço Porque aqui vem tabletes Repete o processo Coloca mais massa Agora é só repetir o processo Coloca mais uma camada De macarrão Queijo O alho em pó E aí por último Você vai colocar o parmesão Em cima Para gratinar Mas calma que não terminou Por último A gente vai botar Um pouquinho de leite No sour cream A gente vai fazer Uma quantidade suficiente Para cobrir toda a massa Até a boca E o leite Olha Ele tem que se desmanchar Todo o sour cream Só fica bem líquido Está bem cheio de leite Ele não pode ficar seco Assim está bem molhadinho Então aí Você tira o peru Que sobrou do Natal Nossa gente Está pesado isso aqui Uou Esqueci que a forma Não está quente ainda Em torno de 45 minutos Em forno médio Em fogo médio Não sei quanto é fogo médio Mede aí no teu forno A metade Mas fica de olho Porque é importante Que no meio Comece a borbulhar Na hora que você ver Que no meio Já está borbulhando Esse é o ponto Hoje quem vai dar nota Para nós É as duas primas Da Miriam A Gabi E a Pim Então nós vamos servir Em dois bowls Para elas Aqui não tem Economia não Está bom Está gostoso Pode comer Mais queijo Não era para comer ainda Mas elas não conseguiram esperar Foi feio Gostou Pode falar agora Mas já que elas já começaram a comer O que vocês acharam? Muito bom Muito bom De verdade? De verdade A galera Vocês que não gostavam de macaroni and cheese Que era só de caixinha Esse aí é totalmente diferente Muito bom Vale a pena fazer Uma nota de 1 a 10 10? 10 Aêêêê Não, elas estão sendo boazinhas Só porque eu sou prima delas Não Se você gostou Não esqueça De fazer a receita em casa Nos mande pelas redes sociais A receita vai estar aqui embaixo Então se você perdeu algum passo Vai estar tudo aqui embaixo Explicando direitinho Para você fazer em casa Dê um like no vídeo Assine o canal E até a próxima Tchau Tchau Ficou bom?